Olá, bom dia. Começa hoje o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais aos trabalhadores. 9 milhões de famílias de baixa renda não vão pagar a conta de luz por 3 meses. O Ministério da Saúde compra 6.500 respiradores fabricados aqui no Brasil. E veja também, Itamaraty já repatriou quase 12 mil brasileiros que estavam no exterior. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Consumidores de baixa renda estão isentos de pagar a conta de luz por 3 meses. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Quem tem os detalhes pra gente direto do Palácio do Planalto é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, essa medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro isenta os consumidores de baixa renda, beneficiários de tarifa social, de pagarem a conta de luz se o consumo for de até 200 kW por mês. Essa medida vale entre abril e junho deste ano. Pra isso, o governo está prevendo um aporte de 900 milhões de reais para as distribuidoras de energia elétrica. Essa medida beneficia 9 milhões de famílias que têm conta de até 150 reais. Com isso, o governo soluciona duas questões. Uma é daquela família de baixa renda que, por causa da crise causada pelo coronavírus, não pagaria a conta de luz. E a outra é da distribuidora de energia que deixaria de receber esse dinheiro. E o presidente, ontem à noite, fez um novo pronunciamento em rede nacional. Ele destacou as principais medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Vamos ver. Na mensagem à população, o presidente se solidarizou com as famílias que perderam parentes para o novo coronavírus e voltou a falar de uma das alternativas para tratar a doença já usada por médicos especialistas, a hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, o medicamento já pode ser usado nos hospitais para pacientes graves com covid-19. E o presidente anunciou que mais matéria-prima do remédio chega ainda esta semana da Índia. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. O presidente fez ainda um balanço das últimas ações adotadas pelo governo para socorrer o trabalhador, as empresas e os empregos durante a pandemia. Entre elas, o auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais e a isenção do pagamento da conta de luz aos beneficiários da tarifa social. Bolsonaro comentou também outras medidas adotadas pelo governo. Disponibilizamos R$ 60 bilhões via Caixa Econômica Federal para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e a construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial. Bolsonaro disse ainda que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos na tomada de decisão sobre medidas de isolamento e acredita na cooperação de todos para sair da crise. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. E como o presidente disse, o auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser pago hoje. Para saber se tem direito e se precisa solicitar acesso ao recurso, basta baixar o aplicativo ou entrar no site criado para o programa. A gente mostra agora para você como funciona. Para preencher o cadastro, basta baixar o aplicativo gratuito chamado Auxílio Emergencial ou entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Na página inicial, você já encontra todas as informações sobre o programa, o que é e quem pode receber. No canto superior direito, clique no botão laranja para realizar sua solicitação. A partir daí, é preciso conferir se está enquadrado nas condições para continuar. O preenchimento continua com os dados pessoais, como nome, CPF e data de nascimento, além de outras informações bancárias e familiares. E em outra frente, para ajudar o trabalhador, o governo federal vai fazer uma nova rodada de saques do FGTS a partir de junho. A medida provisória pode beneficiar mais de 60 milhões de trabalhadores, como esta pedagoga de Hidrolândia, em Goiás, que conta com o recurso para ajudar no orçamento. Todos os brasileiros que, assim como eu, vêm enfrentando momentos difíceis, não só de preocupação por causa do vírus, mas também preocupação de cunho financeiro, irão ter pelo menos algum respiro. A liberação dos recursos será de até um salário mínimo por trabalhador. O saque poderá ser feito de contas ativas e inativas do FGTS. O prazo começa no dia 15 de junho e termina em 31 de dezembro. A estimativa do governo é que sejam injetados 35 bilhões de reais na economia. A medida de alta efetividade vem num momento propício para enfrentamento do coronavírus. É onde os cotistas terão direito a recursos que a eles pertencem. Do ponto de vista de impacto primário, nas contas primárias, não representa uma nova despesa. É diferente de outras despesas associadas a medidas legítimas e justificáveis que nós já fizemos. Essa ainda tem uma característica positiva de não impactar o nosso déficit primário. Para garantir que o fundo de garantia tenha recursos suficientes para liberar a cota extra para o trabalhador, a medida provisória extingue o fundo PIS-PASEP e transfere os recursos de cerca de 21 bilhões e meio de reais para serem administrados pelo FGTS. Além de você reduzir o custo de ter toda essa administração do fundo PIS-PASEP, agora a gente vai estar tudo dentro do FGTS, um fundo maior, mais bem estruturado, você também torna possível, e daí a importância da medida, você torna possível realizar esse saque no valor anunciado de um salário mínimo. De acordo com o Ministério da Economia, o dinheiro do fundo PIS-PASEP, que ainda não foi sacado, ainda pode ser resgatado até 2025. E mais 2 bilhões e 600 milhões de reais foram liberados para o Ministério da Saúde reforçar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O Brasil registra 15.900 casos da doença e 800 mortes. E o Ministério da Saúde comprou 6.500 respiradores fabricados aqui no Brasil. Indústrias brasileiras vão passar a produzir em maior escala respiradores, que são equipamentos fundamentais para o tratamento de pacientes graves infectados pelo novo coronavírus. Uma delas já se comprometeu a entregar nos próximos 90 dias 6.500 aparelhos. Esse projeto consiste em cerca de 14 mil respiradores, 7 mil respiradores de UTI, 7 mil respiradores de transporte produzidos em solo nacional. Para abastecer de forma mais rápido o país com equipamentos de segurança individual, o governo federal também estuda enviar aviões à China para buscar 280 milhões de máscaras já compradas. O Ministério da Saúde também anunciou que os hospitais de pequeno porte, que possuem de 31 a 49 leitos, vão passar a internar pacientes de doenças crônicas, que não seja a Covid-19. Com isso, é possível desafogar as grandes unidades de saúde. Segundo o ministro da Saúde, cerca de 86% dos municípios brasileiros ainda não registraram casos da doença. O ministro também voltou a manifestar preocupação com a saúde indígena e pediu redução da mobilidade social. O sistema está expandindo. Eu acho que as últimas duas semanas que foram de redução de mobilidade social nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Porque não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem. Mais um grupo de brasileiros foi repatriado em voo fretado pelo Ministério das Relações Exteriores. Desta vez, o voo veio de Cairo, no Egito. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países já foram repatriados. Depois de 15 dias de muita angústia, a Cíntia, enfim, conseguiu voltar para casa. Uma longa espera que chegou ao fim. Desde quando o aeroporto do Cairo fechou, no dia 19, já tinha pessoas entrando em contato com o Itamaraty. É uma sensação de alívio, de verdade, porque agora a gente sabe que a gente está num lugar que a gente tem segurança, que a gente tem a nossa família. Situação semelhante à das estudantes Tamires Araújo e Bruna Pascoeto. Dão um alívio, assim, muito grande de conseguir voltar. Porque como as fronteiras estavam fechadas, o medo era de não conseguir voltar para casa e a gente não sabia quando que isso ia ser possível. Até que aconteceu o voo de repatriamento. Ao todo, 127 brasileiros desembarcaram em São Paulo depois de uma longa viagem de volta para o Brasil. Eles saíram do Cairo, no Egito. Esse foi o quinto voo fretado pelo governo brasileiro desde o começo da pandemia. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países foram repatriados. Ações que são estabelecidas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que funciona 24 horas por dia no Palácio do Planalto. O Ministério das Relações Exteriores recebeu 50 milhões de reais para realizar esses voos de repatriamento de brasileiros. A gente faz um balanceamento entre a quantidade de brasileiros em determinado país e a situação que eles se encontram. Por exemplo, em alguns países nós temos até uma quantidade um pouco menor de brasileiros, mas eles se encontram vulneráveis. O avanço da pandemia do novo coronavírus fez muitos países fecharem fronteiras e espaço aéreo. Milhares de voos foram cancelados, aeroportos fechados e a circulação de pessoas está cada vez mais difícil. Segundo o Itamaraty, pelo menos 6 mil brasileiros ainda aguardam ajuda para voltar para casa. Vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando e de repente se viram nessa dificuldade. Quase todos os países fechando espaço aéreo, voos cancelados, pessoas muitas vezes sem ter onde ficar. Então nós nos mobilizamos para isso, para essas pessoas e está dando resultado. Então no começo trabalhávamos mais com as companhias aéreas ainda mantendo voos comerciais de alguma natureza e agora sobretudo com voos fretados. Brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda para voltar ao país devem preencher pela internet um formulário que está disponível na página do Ministério das Relações Exteriores e informar o local onde está e telefone de contato. E o ministro das Relações Exteriores também falou da relação do Brasil com a China. São relações muito sólidas, como eu vim dizendo, relações maduras, relações que são muito produtivas para os dois lados. Tanto nós temos a ganhar muito quanto a China tem a ganhar muito nas relações com o Brasil. No caso específico de equipamento médico, de material, não há nenhum problema que nós tenhamos detectado em termos de fornecimento proveniente da China. Compras estão sendo feitas lá, agentes privados, na maioria dos casos. E para ajudar o setor do turismo a enfrentar a crise do coronavírus, estão valendo novas regras para as relações de consumo. São três cenários para casos de cancelamento. Remarcação, uso de crédito e restituição do valor. O consumidor, ao decidir por alguma dessas opções, não pagará taxa adicional. Já na área da cultura, não há obrigação de devolução imediata dos cachês pagos, desde que o evento seja remarcado no período de até 12 meses. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Boa quinta-feira para você e aproveite o feriado. Tchau, tchau. 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 Tchau.